Olá, eu soube com vocês e eu estou fazendo um vídeo Eu disse que eu vou mostrar um vídeo Eu vou mostrar um vídeo Favorito, na verdade, que é pelo meu carro favorito Não é só um nome Que esse daqui que estava lá no frente Aqui, ó, não é só um nome Não sei Estou errado É para eu falar feito Então, meus amigos Eu falei que no Jurassic Park 3 Que Foi O vilão Do Jurassic Park Ele Começou Chamando o vilão Porque Ele Conseguiu Superar O Tirando a sua mulher e os dias da nossa sala E ele É forte Como? Eu acho que algumas pessoas sabem que ele é forte O rabo dele é grande Também Ele Ele usa as pernas Para andar E a mojira dele Foi o que fez ele Acabar Continuando a sala E os braços também, né? Por isso É tão fácil De acabar Continuando a sala Então Então Bora lá Vê Não sei se eu não quero fazer isso Tchau 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 Tchau